E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style falino e é cômodo pra você Eu não quero chegar e zoar até seu pano, sabe porquê? Eu causo seu fim, não era pra você estar aqui Agradece o meu zinho Aí tio, tipo assim, aí, aí Ó, cê quer explorar então você não tá entendendo A diferença entre nós dois é que quando eu pego é ganhando e cê ganha perdendo Tá vendo? Vê se cê entende, eu vou seguir mandando pesado As rimas aqui é bem quente, você resolve, mas tem que explicar pra você Não deu pra entender, quando cê pede, o pai que resolve pra você Aí você não entendeu, não deu pra calha Cê tá ligado, tio, que nessa rima aí estraçalha Você não entendeu, eu não sou canalha Então explora que eu despanquei e seu pai foi chorar lá na batalha Então eu tô falando a tempo de dizer Então, moleque, olha só, eu faço pra você Moleque, olha só, eu faço meu flow Não era pra eu estar aqui, trouxa, mas pro seu azar eu estou É isso, votação Barulho pra quem gostou das rimas do Leuzinho Barulho pra quem gostou das rimas do Krauk Krauk pela plateia Um, dois, três É isso, Krauk 2x1 Terminou, começa Aí, aí, nessa batalha da quadra você foi contraditório Eu tinha falado que seu pai tinha um auge É, mas nessa eu que vou chutar um auge Porque você é uma foto que vai ser seu auditório Tá vendo? Então pega essa métrica Que eu não sou o Jason Mas hoje cê vai conhecer a terra elétrica A terra de métrica E se cê falar muito ainda vai conhecer a cadeira elétrica Tá vendo? Por que, moleque, você não é brabo Cê pensa que é Tá mais pra clone do Tiago É foda Não quero desmerecer Chama o Tiago que dá bem mais trabalho do que você Tá vendo? É isso que eu te falo Não adianta, Alec, porque você voa com o embalo Cê quer me zoar? Então segura suas brechas Como eu vou respeitar a MC que faz mecha? Não é que eu venho perdendo, não É meu chegado É porque eu sei muito bem levar a derrota como aprendizado Vim, professor freestyle não tem jurado Eu vou te explicar, pode ir lá É que seu pai falou Eu não vou entrar vendo o meu filho apanhar Não é que eu venho perdendo, não é que eu venho perdendo Chegando a primeira freestyle, você sabe que eu fosse chegado Agora vai se foder Já vou te abrir, então não pode ser tão ouvido Eu tenho certeza que vai sair é você Não é que eu venho perdendo, não é que eu venho perdendo Eu sei que você vai perder o seu trabalho Porque dois flexingar agora já tão tomando são os parados É... 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 Venceu! 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 Atenção! Atenção! Barulho pra quem gostou das rimas do Krauk! Barulho pra quem gostou das rimas do Leozin! 1, 2, 3! Quem quer descer o round e gritar sangue? Sangue! Venceu para agora! Grande começa! Quero ver! Quero ver! Sangue! 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 Enquanto! Meu espaço e você quer tomar o meu É foda, é moleque, olha só Faz a sua que eu faço a minha E segura os seus BO Calma, Fint Ele veio falando que eu vim adial De quem não sabe ele vende a da B20 A fita é diferente do seu sacasso É 20, eu sou Leonardo Leonardo tá 20 Arte é o que eu faço Aí, você faz arte Mas eu que sou singelo Você é o Leonardo Você é o Michelangelo E o Donatello Mas eu sou o Leonardo Então não veja Se assim que você conhece Eu sou o Nassar da Lugani Não vou falar de arte Eu vivo por inteiro Leonardo fez a Mona Lisa Mas não fez talho que é ligeiro Eu vou falar de uma parceira O meu te quebrou Te quebrou por inteiro Você me quebrou Mas igual o Fênix Renasso Pra mostrar que eu vou voltar Até dos pedaços É foda, moleque É tipo assim, em coma Não é, Liza? Mas você tem cara de moe Aê, falou Se elas de fênix Se eles ressuscitam as cinzas A tua te não estalo Você não vale nem as cinzas Que fumam lá no cimbalo Aê, falou Que fumam lá no cimbalo Que fumam lá no cimbalo Ah, ah, ah Ó o pau Aí, é muito fácil ser criança Vou perguntar pra você Como é ganhar batalha Mandando só os clichês Mas aê, moleque Olha só, eu vou te dizer Você nunca vai fazer metade Do que eu sou capaz de fazer Eu sei que tinha falado De auditório Hoje em futebol e otário Vai ser o seu velório A fita diferente Papo reto Eu mando rima com ênfes É feito É feito Borboleta Eu matei esse inseto Rapaz, palmas pra essa batalha Meu Deus do céu, velho Que que é isso Os dois mandaram bem pra caralho, velho Mas é isso Só um vai sair daqui vencedor, certo? Então vamos lá Por ordem de rima Barulho pra rima do Brock Barulho pra rima do Leozinho Leozinho 3, 2, 1 2 ou 1, Leozinho Leozinho passou Mano, parabéns Parabéns Bota pro Crank aí, mano Bota pro Crank